Carrego sempre comigo minha faca prateada É pra comer carne gorda, em dia deixo rascada Pro gole eu chego junto, pra tomar uma gelada Tô pronto para o combate, e quando é hora de mate Já tô de cuia cevada Sou amigo dos amigos, parceiro da gauchada Então só me queira bem, que pra ti não custa nada Sou amigo dos amigos, parceiro da gauchada Então só me queira bem, que pra ti não custa nada Pro bandango de respeito, já tô de bota calçada Se tu é feio dos pila, ajudo com tua entrada Se precisar de carona, é só dar uma ligada Em casa você não fica, no bailão da tia Chica Vamos até de madrugada Sou amigo dos amigos, parceiro da gauchada Então só me queira bem, que pra ti não custa nada Sou amigo dos amigos, parceiro da gauchada Então só me queira bem, que pra ti não custa nada Pra cantar e fazer verso, minha coela tá afinada Seja verso de improviso, seja letra decorada O pinho sempre comigo, e a gaita na cola atada Capricho não faço feio, vou de rodeio e rodeio Cantando pra gurizada Sou amigo dos amigos, parceiro da gauchada Então só me queira bem, que pra ti não custa nada Sou amigo dos amigos, parceiro da gauchada Então só me queira bem, que pra ti não custa nada